Uma obra que traça uma característica muito marcante da América Latina durante o século XX, que é o conceito de hibridização. Então já deixa aí a sua clicada em curtir, se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo e vamos falar mais sobre esse assunto. Eu quero apresentar para vocês o meu livro, Colchão de Cartos de Vidro, que é um livro que eu lancei nesse ano de 2020 pela editora Penalux. Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico melhor sobre esse livro e aqui na descrição um link para a compra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Culturas Híbridas, que foi escrito pelo filósofo argentino Néstor Canclini. Nessa obra, o Canclini nos traz o conceito de hibridização, que é um conceito que ele cunhou para definir o processo de mudanças culturais que vem ocorrendo desde o século XX na América Latina. Hibridização, na concepção do Canclini, é a mistura de dois elementos culturais diferentes que vão formar algo de novo. Ele coloca a hibridização como algo que é diferente de conceitos como miscigenação ou então de sincretismo, porque esses conceitos envolvem muito a ideia de uma mistura e de um intercâmbio. Já a hibridização parte do princípio que é algo novo que vai ser construído. A hibridização, conforme ele nos coloca, também funciona a partir de uma lógica de dualidades existentes na América Latina. Essa lógica de dualidades que ele nos coloca é fruto de um processo histórico na América Latina com relação aos países chamados de Primeiro Mundo, como os países da Europa e os Estados Unidos. Desde o final do século XIX, ocorreu um processo de industrialização de forma bem mais avançada na Europa e nos Estados Unidos do que na América Latina. Essa diferença de tempo, esse atraso com que a América Latina entrou na industrialização fez com que houvesse uma grande diferença social e econômica entre essas regiões. Assim, os Estados Unidos e a Europa contam com economias bem mais fortes, com modelos políticos bem mais robustos, com avanços tecnológicos bem mais significativos. A gente pode somar a isso também alguns fatores simbólicos com que essas regiões colocam como acima das outras regiões do mundo. A gente pode pegar, por exemplo, a ideia de que a Europa teria valores civilizatórios mais altos, que teriam gostos e modelos sociais que seriam mais avançados do que o restante do mundo. A gente pode pegar também esse modelo todo que se cunha em torno dos Estados Unidos, de que é a democracia mais sólida do mundo, que a sua sociedade é pautada a uma série de valores, como o trabalho, o respeito em instituições, a busca pelo sucesso e todos os elementos que moldam o American Way of Life. Então, na relação da América Latina com a Europa e dos Estados Unidos, existe uma diferença tanto em questões materiais, questões financeiras, questões tecnológicas, quanto nesse valor simbólico existente. Ao longo do século XX, ocorreu um forte desenvolvimento de tecnologias, comunicação, rádio, televisão, indústria fonográfica, cinema, etc. E isso fez com que a América Latina cada vez mais recebesse a cultura de fora e é nesse modelo, então, que vai ocorrer esse processo de hibridização. A lógica de dualidade que eu expliquei no começo está relacionada a essa ideia de uma América Latina atrasada com uma Europa e os Estados Unidos que seriam mais avançados. Então, essa dualidade traz elementos que são os elementos mais próximos a um atraso com o outro do avançado. Então, a hibridização vai trazer em si a dualidade entre o arcaico e o moderno, entre o primitivo e o civilizado, entre o popular e o erudito, entre o local e o global, entre aquilo que é inerente a uma sociedade e aquilo que é exterior. Ou seja, a hibridização, então, vai trazer um desses elementos que seria típico da América Latina com algum elemento que seria modernizante dentro dessa lógica que se estabeleceu na relação entre países. Vamos pegar alguns exemplos para a gente compreender de uma forma mais palpável essa ideia de hibridização. Vamos pegar a música do Jorge Benjork. O Jorge Benjork, ele pegou o samba, uma música tipicamente brasileira, uma música que surgiu dentro de toda a influência da cultura negra no país e é uma cultura que surgiu dentro, que é própria do Brasil. Ele pegou essa música típica do Brasil e agregou nela elementos do rock e da black music dos Estados Unidos. Tampé que ele toca guitarra nas suas músicas. Ou seja, o Jorge Benjork, ele pegou um elemento que é próprio do Brasil, um elemento do samba, um elemento que é herente e trouxe algo modernizante, que é a guitarra. São algumas pegadas da música dos Estados Unidos e criou algo novo a partir daí, que é o samba rock, que é tanto característico deste cantor. A gente pode pegar também as pinturas do Portinari e da Tarsil do Amaral. Esses dois pintores tiveram influência nas vanguardas europeias no começo do século XX, como impressionismo, expressionismo, cubismo, etc. E trouxeram isso para uma realidade brasileira. Eles pegaram a vanguarda que existia, que surgiu na Europa, e retrataram imagens brasileiras, características do Brasil, dentro dessa nova linha estética. E criaram algo novo. Eles criaram uma nova forma de pintura, pegando elementos que são típicos do Brasil e trazendo o elemento modernizador da Europa. O mesmo a gente pode falar também sobre o cinema do Glauber Rocha. O Glauber Rocha tinha bastante conhecimento, bastante influência das vanguardas cinematográficas que surgiram após a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente o realismo italiano. E ele trouxe toda essa inovação, tanto estética, quanto também questões sacrológicas. A produção cinematográfica no Brasil não era algo tão urgente quanto veio a acontecer nas décadas seguintes. E ele abordou toda uma realidade típica do Brasil. Ele pegou um Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ele pegou um conflito entre bem e o mal, algo ligado ao conceito de Deus e Diabo. Uma narrativa muito influenciada pelo cristianismo. E isso dentro de uma lógica do sertão, uma lógica de pobreza. Uma lógica onde há um forte apego místico provocado pelas condições locais. Ele reproduziu isso tudo com uma influência europeia e com uma tecnologia avançada, que era o cinema. Ou seja, ele criou todo um modelo estético novo, mesclando aquilo que é característico do Brasil com as inovações vindas de fora. Então, a gente pode pegar esse conceito de hibridização e levar para os mais diferentes aspectos culturais possíveis. A gente pode pensar isso na culinária, a gente pode pensar isso na moda, na música, na televisão, na iconografia, como por exemplo, nos grafites, nas grandes capitais, no comportamento, em todos os diversos tipos de fazeres que envolvem a cultura da sociedade brasileira e da cultura de toda a América Latina. Dentro dessa lógica de hibridização, é preciso também lembrar alguns fatores que o Nércio Hancrini aborda e que são presentes em todas essas mudanças. A primeira delas é, como já comentei, a formação de uma indústria midiática na América Latina e com uma indústria midiática, a gente pode pensar também em uma indústria cultural. Uma indústria de reprodução em massa de cultura, uma indústria onde você vai ter uma produção massiva de cultura, onde a produção individual, o talento criativo individual, ele perde espaço e essa indústria cultural também é movida por questões econômicas e isso afeta toda uma cadeia de produção dentro de uma área cultural. Vamos imaginar, por exemplo, que um determinado grupo toque uma música sua, regional, pode ser desde um samba no Rio de Janeiro ou um baião no Ceará ou uma música gaúcha, enfim. E essa música local vai tentar ser reproduzida por uma gravadora. Dentro dessa gravadora, o diretor musical, o diretor comercial, diz que a música tem que ser feita com elementos A, B e C porque precisa atingir o ganho público. Então a inspiração daquele artista em fazer aquela música, ela acaba sendo podada porque você tem uma indústria que precisa gerar lucros. Ou seja, uma cultura que é popular, uma cultura que nasce dentro da sociedade, ela acaba sendo processada dentro de toda uma indústria cultural para então ser vendida como objeto e isso implica uma mudança naquilo que se produz e isso também é uma forma de hibrilização, é algo que está presente dentro dessa lógica de mudanças culturais. Um outro aspecto é com relação a uma pureza existente na cultura ou então uma pernação de pureza da cultura provocada por esse processo. Se nós temos uma determinada área onde há, por exemplo, samba e esse samba, por exemplo, seja tomado, perca espaço para uma linha estética vindo de fora, como por exemplo para o rock ou então para a música eletrônica. Haveria uma perda de pureza de uma tradição legitimamente brasileira dentro desse contexto? Se uma novela na televisão aborda muito mais valores referentes a uma classe média, uma classe média alta, que não configura a maioria da população, você geraria um choque de reconhecimento das pessoas? Haveria uma perda de identidade causada por essa indústria midiática? Ou seja, todo esse contexto de globalização, toda essa influência dessa realidade midiatizada que nós temos, isso causaria uma perda de realidade, uma perda de senso de pertencimento, uma perda de sentimentos de territorialidade das pessoas? Outro fator, conforme eu já comentei também, é com relação a cada vez uma presença maior de uma realidade econômica, de uma lógica capitalista dentro do meio cultural. Um exemplo que a gente pode imaginar nisso é o caso do carnaval, do desfile de escolas de samba no Rio de Janeiro. Aquilo começou como grupos próprios à cidade, grupos marginalizados, que iam para as ruas levar a sua cultura, levar a sua música, levar as suas danças, o seu festejo. Isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e então começou até a incorporação de capitais, o carnaval que era algo mais uma causa, se tornou uma grande indústria, hoje é televisionado, você tem ingressos vendidos para assistir aquele desfile, seja, toda uma lógica empresarial predomina naquilo. A gente pode pensar isso em diversos meios culturais em que a presença de um modelo econômico acaba causando alguma incorporação, alguma mudança naquilo. E aqui a gente vai ter um contexto a ser questionado, que é o de hegemonia. Quando a gente fala que no carnaval do Rio de Janeiro existe, por um lado, toda uma cultura popular, toda uma cultura local, e de outro lado, toda uma lógica comercial, toda uma lógica empresarial, qual desses dois lados seria hegemônico nessa composição? Será que existiria carnaval se não houvesse os grupos locais que produzem a sua cultura? E haveria essa estrutura também se não houvesse o peso financeiro? Ou será então que existe uma relação de poder que é mista? Não haveria uma hegemonia de um grupo sobre outro, e sim uma contribuição, uma participação de cada grupo de uma forma diferente? Também há de se pensar na questão que há a diferença entre o popular e o erudito. Normalmente, aquilo que é considerado popular é fruto de uma relação de poder simbólica em que o popular é visto como algo menos nome, como algo vulgar, como algo rude. O escutar pagode é considerado algo que não é tão refinado quanto uma pessoa escutar jazz ou escutar, então, música de câmara. Beber com uma cerveja, beber cachaça não é algo tão refinado quanto se beber um vinho ou se beber um isque, e toda essa diferença, esses choques entre o cultural e o erudito estão ligados também a uma questão de hegemonia e uma série de valores que são construídos dentro de uma sociedade. Ao se pensar em culturas híbridas, é preciso pensar também que este conflito entre o erudito e o popular vai se manifestar frequentemente. O modelo de culturas híbridas, cunhado pelo Canclini, traz uma perspectiva bastante inovadora para a gente compreender como foi o processo de evolução cultural ao longo do século XX na América Latina, o processo permanece aberto até os tempos atuais. O livro nos oferece uma abordagem bastante ampla para se pensar nisso e também bastante crítica, porque nos leva justamente a uma compreensão bem mais sofisticada sobre como é essa formação cultural dentro da América Latina e as próprias relações de poder, de disputas e de hegemonia que envolvem esse tipo de formação. Então pessoal, isso é tudo por hoje, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.